Fala camaradas, vamos jogar aqui mais uma partida oficial de TPG agora. Lembra que eu falei que eu ia carregar TPG? Olha lá então, já está com aquela nadezinha marota. Começamos bem né, já. Começamos morto no HSB. Ué, nossa, nem ganhou 30 segundos, que time mito, na moral. É um cara de Boydons Verde, vamos ver se eu vou conseguir carregar. Cara de Boydons Verde, isso é difícil. Opa, double kill. Pelo menos no papel de sniper, o que eu estou fazendo? Pegando força, já peguei double também. Ficou fácil o rush pra ele agora. Não dá pra fazer. Galera, está morto. Eu levei 3, já estou compensando hein galera. Para compensar pela ultima que nós perdemos, eu tenho que carregar de TPG. Foi o que eu falei e é o que eu vou fazer. Será que tem um cara do Boydons Verde que está matando todo mundo com a ult? É difícil. É, esse cara é do Boydons. Melhor que enfin eu vou fazer isso aí, eu vou fazer. Eu não vou fazer isso aí, usa out e eu tinha de ir ali não. Você tem de ver, eu não agradeço. Não sabe o que eu respondo. É, sabeu. Eu vou matar e eu. Não sei o que eu falo. Eu vou matar e eu vou matar. Já era, já era, já era, não dá não. Eu não consegui seguir no ferrinho aí, não consegui pegar ele lá em cima, mas ele pular. Esse cara da varalha. A bomba foi plantada. Não tá saindo o tiro. Não saiu o tiro de novo, se fuder. De novo, velho. Agora foi o tiro. Puta merda, não saiu o tiro nenhuma das vezes. Tá um double killzinho, ó. 5 barra 1. Joga muito. Ah, senhora. Faz aquela raid de mim de novo, velho. Vai saber, velho? Tá. Vai, vai, vai. Porra, se eu acertasse esse pé com esse maluco. Se eu acertasse esse pé com esse maluco, ele estaria me xingando até agora. Nossa senhora. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Ele vai. Ele vai vir. Após eu acertar. Pula. Pula. Ele vai vir. Ele vai vir. Abre, ele foi levantado. Pula. Ele vai vir. Eu acertar aqui. A equipe Alpha venceu! Inicio da rodada! Opa! Calma aí irmãozinho! Tá indo pra onde essa roupilhada toda? A bomba foi plantada! Ninguém vai arrebentar aqui E deve ser tudo respawn né Eu não tenho ar Não tenho respawn não é A equipe Alpha venceu! Eu tava ouvindo passos Eu pensei que foi que parecia Inicio da rodada! Meu cara Eu errei tudo Pra falar de ela Não sei se eu vou jogar de ela Ela já ficou fácil Já ficou fácil Aqui Não consegue segurar o Q A equipe Alpha venceu Não consegue! Greyhammer é um mapa bravo! Inicio da rodada! Fala que você que Greyhammer é um mapa bravo! Marcou ali as duas portinhas E ali você marcou a outra porta Já era Muito bravo! Filhos da mãe do caramba! Opa! Conseguiu de novo! A bomba foi plantada! Nossa! Nem eu entendi que que eu fiz Boa! O Goy acertou! Boa! Excelente! Muito bom! Já tá 6x0! 3x4x1 Eu vou dizendo meu tchau a vocês Galera! Foi bom jogar essa game play com vocês Espero que venham mais e mais Sempre vai ter E... Espero que curtam, comentem, compartilhem O que tiver por favor Mais pra frente Vamos ficar fazendo um evento Pra levantar o canal, né? Fazer um evento de fio Tá vendo? Então, eu vou fazendo um vídeo Depois, mas pra frente De como ganhar o cashzinho Pode passar! E... Um salve pra todos E até a próxima game play Bem, eu carreguei dessa vez, hein? Nave barra 2 de TPG Carreguei E até a próxima game play tá, meus camaradas? Nos vemos em breve Foi bom Teve bom Teve bom Teve bom Teve bom Teve bom Teve bom